Paulo, uma pergunta aqui dos teus seguidores. Acabei de adotar um cachorro recém-nascido. O que é que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer assim que ele chegar na minha casa? Eu sou Paulo Lobo, sou especialista em obediência canina e em transformar cães desobedientes, bagunceiros, barulhentes, mal-educados em cães comportados, obedientes e que amam fazer as coisas certas. Perfeito. Também recebo muito essa pergunta. Quais os primeiros passos assim que um cãozinho chega em casa e o filhote? Esse aqui é novinho, tem apenas 19 anos, caramelo. Estou brincando, caramelo já é adulto, mas é um adulto, é um recém-adulto. Tem dois anos o caramelo e um cãozinho, na verdade vai fazer dois anos ainda. Um cãozinho é considerado adulto a partir de dois anos e dois meses. Eu não vou falar sobre isso aqui. Paulo, eu dou a ração de filhote até quando? Isso aí eu falo em um outro vídeo, segue para não perder nenhum conteúdo. Porém, os primeiros passos que você deve fazer para receber um cãozinho é preparar o ambiente dele. Eu gosto muito de dar exemplos. Quando um casal está ali, um casal recém-casado, sei lá, a noiva, a esposa engravidou e vai ter um bebê. Não é assim, o bebê nasce e depois que o bebê nasce, elas levam o bebê no shopping para escolher as suas roupas. Não. Quando o bebê chega em casa, ele já tem berço, ele já tem aquele negócio de troca-troca que eu esqueci, que é de trocar a fralda do neném em cima. Ele já tem roupinha, ele já tem pijama, ele já tem meia. Mesmo que não dê, mas já tem uma chupeta, uma madeirazinha, tem várias fraldazinhas de algodão, de tecido. Então, o ambiente foi preparado antes do bebê chegar. Da mesma forma, se você vai receber um cãozinho, você precisa preparar o ambiente antes. Isso é muito importante na obediência do cão, para que ele seja um cão obediente por toda a vida. Então, você precisa escolher o local dele fazer xixi e cocô antes dele chegar. Você precisa saber onde é que vai ficar a vasilha de água e de comida. E acredite, o local da vasilha de água e de comida faz toda a diferença para o seu cãozinho, tá bom? O local. Se você colocar a vasilha de água e de comida no local errado, você pode estimular o seu cão a fazer xixi e cocô no local errado. Então, preparar o ambiente. Eu aconselho deixar afastado pelo menos um metro, um metro e meio, o banheiro da vasilha de água e de comida, porque os cães não costumam fazer muito próximo xixi e cocô da vasilha de água e de comida. Então, deixar o banheirinho afastado ali por volta de um metro, um metro e meio, principalmente se o cãozinho for filhote, isso é muito importante. Decidir um localzinho para ele dormir, seja uma caminha. Pegar uma blusa sua, uma blusa mais velhinha. Essa aqui não, essa aqui é nova, viu? Pegar uma blusa mais velhinha e passar o dia todo com essa blusa, para que essa blusa absorva o seu odor, o seu cheiro, e depois você pega essa blusa e coloca lá para o filhotinho. O filhote chegou na sua cara, você pode colocar uma música na primeira noite para ele ficar ouvindo uma musiquinha baixinho, isso aí vai fazer ele chorar menos durante a noite. Mas a questão de como não chorar à noite, isso aí é conteúdo para um outro vídeo. Então, preparar o ambiente, deixar a vasilha de água e de comida pelo menos um metro, um metro e meio longe do local que ele vai comer, que ele vai beber. Passar o dia todo com uma blusa, deixar a blusinha ali no chão, para que ele deite em cima, sinta o seu cheiro e se sinta mais acolhido. E não falar com ele quando ele estiver chorando, porque isso aí vai estimular ele a chorar mais, são os primeiros passos quando você recebe um cãozinho na sua nova casa. Ou um cãozinho novo na sua casa antiga, na sua casa de convivência já. E aí, galerinha? Paulo Lobo aqui com vocês, trazendo um recado muito importante. Essa aula que você está assistindo é mais um vídeo da nossa série para o aquecimento do nosso evento especial, que vai acontecer nos próximos dias. Serão aí quatro aulas online e gratuitas de obediência canina. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso evento, eu sugiro fortemente que você se inscreva no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou fixado na biografia do meu Instagram. Vai lá e se inscreve. Garanta a sua vaga para o nosso evento, que eu vou te mostrar aí os primeiros passos que você precisa seguir para ter um cãozinho obediente por toda a sua vida. Curte agora essa aula, aproveita o máximo essa experiência, que em breve estaremos juntos aí no evento principal. Olha só, duas observações importantes. Uma, como eu já citei aqui, e vou citar a outra agora, é a respeito quando o cão está chorando. O cão está chorando, aí alguém vai lá saber o que está acontecendo. Não vá. Espere ele silenciar para você ir lá. Se você for quando ele estiver chorando, é certeza que ele vai chorar mais. Geralmente, quando um cão chega em casa, ele chora duas noites, ou no máximo três noites. Se seu cão está chorando a quarta noite, tem algum erro em você. Você fez alguma coisa errada que estimulou o seu cão a chorar o quarto dia, mas o cão não é para chorar o quarto dia. Geralmente, eles choram só duas, ou no máximo três noites. Outra coisa muito importante é você limitar o espaço do seu cão. Se você mora em uma casa que tem sala, tem quartos, tem cozinha, tem área de serviço, ou é uma casinha pequena, não importa. O seu cão não pode chegar tendo acesso à casa toda, porque isso vai fazer ele ter problemas psicológicos, problemas de ansiedade, e com certeza vai fazer muito ele errar xixi e cocô. Então, separar um local, seja num cercadinho, ou escolher um quarto, colocar uma barreira em um determinado local da casa para que ele não ultrapasse aquela barreira, e aos poucos você ir oferecendo a casa toda, isso faz toda a diferença, limitar o seu cãozinho assim que ele chegar, pelo menos pelos primeiros dias. E agora se eu te ajudei, você vai me ajudar, é bem simples. Você vai deixar o like, vai se inscrever no canal, vai me seguir, e não se esqueça do nosso evento que está se aproximando. E para você não perder esse evento, se inscreve, tem um link aqui embaixo, se você não encontrar o link, na biografia do meu Instagram, tem um link para você participar desse grande evento, onde o seu cãozinho vai amar te obedecer. E aí 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 E aí